Nesse vídeo você irá ver o motivo de Davi Luiz está cogitando a ideia de sair do Flamengo. O jornalista André Rocha, do site UOL, que garante ter fontes sobre um possível retorno à Europa de Davi Luiz, caso o cenário no rubro negro não mude. De acordo com o especialista, as fortes declarações após a derrota contra o Santos, por 1 a 0, deram o tom do futuro do zagueiro, no mais querido. Recém-chegado ao Flamengo, Davi Luiz que tem sete partidas pelo rubro negro, e no contrato uma cláusula de liberação para o velho continente. Gostaria de repercutir o que o Davi Luiz falou após a derrota para o Santos, falando sobre comprometimento, jogar no limite, concentração, foco, e é uma declaração importante. Inclusive, eu tive a informação de que o Davi Luiz vai voltar de férias, vai analisar o cenário da volta e ele está fazendo muita fé nessas mudanças da nova comissão, mas se as coisas não voltarem muito bem e se o grupo não voltar muito focado ele pode deixar o clube. Ele está atento ao que vai acontecer, está esperançoso, mas dependendo do andar da carruagem ele pode até, se pintar uma proposta, deixar o clube. Ele tem cláusula de liberação. Ele torce para que não aconteça, mas se tiver proposta de time estrangeiro ele considera a hipótese de sair, se tiver uma proposta interessante da Europa. É o que disse André Rocha junto ao jornalista Renato Maurício Prado em live para o All Sport. Seguindo as informações, o zagueiro não quer deixar o clube torce pelas mudanças, como a do gramado do Maracanã, que já causou um mal-estar entre o Flamengo e seu maior jogador zico. Se você ainda não sabe sobre isso é só clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima. Davi Luiz assumiu a responsabilidade de falar com a imprensa após a derrota para o Santos. Cabe a nós trabalhar, ter a humildade de reconhecer o que não fizemos de bom e que temos que melhorar muito para o ano que vem. Cabe a nós entender que no futebol você tem que ter bril, força de vontade todos os dias, trabalhar todos os dias no limite e este grupo precisa amadurecer e crescer. Ficam essas as lições. E essas palavras ainda repercutem. Até hoje irão ainda repercutir até o começo da próxima temporada. Tanto os jogadores como a diretoria têm que dar a resposta com ações. É o que nós aguardamos. E você, quer a saída de Davi Luiz, do Flamengo, ou ele de capitão para a próxima temporada? Deixe nos comentários sua opinião. Deixe o like e se inscreva em nosso canal para não perder a próxima notícia do mais querido. Valeu nação rubro-negra até o próximo vídeo.